Então eu trouxe uma coisa e vim para o Cheiro Camarim, eu não sei se vocês sabiam, vocês sabem que nós estamos num teatro histórico, que é o Teatro Rival, vocês sabem disso? Eu até vi aqui a primeira vez, já faz algum tempo, não sabia, mas fiquei sabendo, mas é muito mais histórico do que vocês imaginam, porque vocês sabiam que o Kiz já tocou aqui? Vocês sabiam que o Kiz já tocou aqui? Eu tenho a droga. Eu quero um corpo! Não sei se foi o Kiz, mas foi o Paul Stanley, pelo menos sozinho. Eu tenho a droga, eu tenho a droga. Eu tenho a droga. Eu tenho a droga.